E aí Clanchaldão aqui de novo, a gente tá vindo com The Messenger, quarto episódio da série, a gente pretende fazer a área completa na medida do possível chefe, vamos lá, a área de hoje é a Gruta Uivante, a gente pretende não ficar pegando muito as moedas verdes, não vamos se dedicar a isso agora, vamos deixar pra depois. Vou falar aqui com o cara, ele vai dar pra gente um item muito importante que é o planador, isso, planador, e com o planador a gente faz isso aqui ó, mais um elemento que você consegue. Qualquer coisa que a gente tá fazendo assim de mais completo, nossa olha só, esqueci de desativar isso. Bem, agora que a gente está em offline no Steam, a gente pode continuar gravando. Tudo bem, então a gente não tá pegando as moedas verdes não por área, porque depois vai ficar muito mais fácil, esse jogo ele é interessante, ele começa como se fosse um jogo de plataforma convencional, e aí ele vira um Metroidvania. O que é muito legal na minha opinião, o Metroidvania é diferenciado, vocês não jogaram o DMS já é baratinho no Steam, tá um preço legal. Aqui ó, aqui eu acho que é um buraco que você pode descer, aí, ficar sempre atento a esses buracos, se eles possuem uma escadinha, se tiver uma escadinha você pode descer, e aí é sucesso. É importante coletar a quantidade boa desses cristais, então mais coletar isso, mais forte fica seu personagem, e mais rápido. Opa, tomando, ainda bem que tem um suquinho ali. O mago, estamos usando os shurikens. Nosso personagem, acho que a gente ainda não entrou na loja hoje. Tô fazendo vários vídeos no mesmo dia. Não sei se isso vai dar certo. Quando os homens pedras, eles são um estorvo. Nessa área. Tô jogando essas pedrinhas. Coletando o máximo de cristais. Engraçada essa parte. Aqui embaixo parece que o mapa é incompleto, né? Realmente é. A gente tá indo até que rápido pro... pro proposto, vamos dizer assim. A gente pegou aquele pulo que faz com que a gente volte, né? Se a gente toma um dano, você consegue se recuperar. Isso é um dos upgrades mais... mais importantes que eu acho. Ataque, traje, planador. Isso eu acho muito bom pra mobilidade. Quanto mais rápido que você tiver, melhor. Aí você consegue fazer esse tipo de coisa. Só subir aqui, ó. Você consegue atacar os inimigos que estão embaixo. Bom, aqueles ali vão ficar... A gente está com um impulso. Deveitar cair nos buracos. A todo custo. Acho que a gente está indo num ritmo bom até. Deve ter sido nosso fim. Matando tudo que dá. Pegar as lanternas. A vantagem de pegar aquele upgrade aqui. Faz com o nosso personagem aí. Receba HP dos inimigos caídos. Isso é muito bom também. Olha que beleza. Só que prático. Opa! Eu acho que a gente está quase lá, hein? Que preguiça de pegar aquele lá de baixo, mas... Deu tudo certo. Muito bem. Chefe já. Temos 370 diamantezinhos. Vamos comprar alguma melhoria. Mentes fortuitas. Vamos juntar umas 400. Depois a gente investe. O que deixa mais barato quando a gente... Tem o diabinho, né? Que salva a gente. Ele cobra um preço. O que deixa mais barato é esse preço. Vamos lá. Esse chefe é meio enjoadinho. Tem que bater ali no miolo dele. Até ele abrir a boca. Tem que ir. Tem que bater nele. E bater nele. melhor. Para encerrar. As outras fases. O que que eu fiz? A gente se complicou. Acontece. Acontece. Talvez a gente vá ter que fazer ele mais uma vez, hein? Não, vai. Ele já vai para a segunda fase dele. Tem que pegar os diamantezinhos. atingirinhos. Um, um, um. Tomтя. Pronto. Devotamos ele no fio, hein? No fiozinho. Eu sou muito perfeccionista nesse caso. Tá aí. Tipo, valeu por destruir meu golem? Bom, você me atacou primeiro. O que você está falando? Eu estou cavando essas cavernas há séculos. Você chegou batendo do nada? Não foi assim que aconteceu? Foi sim. Não foi. Quer saber, é justo. Eu entendo que você pode ter imaginado que eu era uma ameaça. Acho que meus instintos de sobrevivência agiram muito depressa. Eu entendo. Tudo bem. Olha, desculpa por ter destruído seu golem. Tá bom? Não se preocupe. É sério, desculpa. Não, tá tudo bem. Foi um erro honesto. Então, como eu faço para sair daqui? Ah, deixa que eu ajustar o vento para você. Boa sorte na sua missão. Tá machucado até. Tadinho. Quebrou um golem. Pântano com guspinhos. Pântano com guspinhos. Essa é chata, sabe? Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vamos fazendo um vídeo só por área. Para não ficar muito maçante e muito grande os vídeos também. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Dá um dia nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania. Recomendações. Mas... The Message é o Metroidvania. Apesar de ainda não parecer. Mas é. Deixe um comentário aí para a gente. A gente se gostar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva Amizade. Viva Amizade. Viva Amizade. Viva Amizade.